Buscou Giovani, Giovani já buscou lá do outro lado o goteira, ele levantou bonito aqui do outro lado pra Jefinho pela direita, o Jefinho dominou de perna direita, vai partir pra cima do marcador, ele trabalha, vai partir pra cima do lateral, ali da equipe da patrocinense, levantou lá do outro lado, chega a defesa, sobrou, na cara do gol, vai fazer bater, gol, gol, do União, Giovani número 10, faz alegria da massa, Giovani recebeu um peço do Jefinho, ele ajeitou de calcanhar, fez um giro de corpo, não teve piedade, carimbou o fundo da rede do goleiro Clayson da patrocinense, quando eram jogados 3 minutos e 47 do primeiro tempo, o União saiu bonito, o União... Novamente, goteira domina, o Léo Coca vai passando, tentando dar condição, mas ele jogou mais atrás com o Thalisson, Thalisson buscou o Jefinho que joga aberto aqui pela direita, olha lá o Jefinho tentou enforçar, abrir ali, olha o goteira fazendo o primeiro, do segundo, do terceiro, vai bater pro gol, golaço, 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 golaço do União, goteira o nome dele, faz alegria da massa aqui no Lutero, pegou, numa jogada que ele saiu de 1, 2, 3, limpou, ela sobrou pra ele, ele fuzilou a... Thalisson aqui pela direita, Thalisson já preparou ali, vai partindo pra cima, já levantou a cabeça, e perdeu, perdeu para o Arilson, Arilson vem com ela dominada, já buscou aqui o cômodo de ataque, aqui com comissão 11 na TAM, ele invadiu a área, vai chegar na cara do Gunaneca, fez o drible em cima do Oscar, ela passou a olhar de cabeça, gol... da patrocinência aqui no Lutero, numa cobrada do Giovanni ali, numa jogada pela esquerda, ele avançou, levantou a cabeça, fez o cruzamento lá do outro lado, estava lá, o atacante da equipe da patrocinência, o número 9, Rafael Tanque, para pôr a cabeça nela e balançar a rede do goleiro Neneca, agora está lá em 2 para a União, e apressando em cima dele o Rafael Tanque, chegou ali o camisa número 10 ali da equipe do União, teve uma mudança no União, viu, entrou o número 15 ali da equipe do Colorado, gol... do patrocinência aqui no Lutero Lopes! Quando eu virava, hein, para olhar aqui a substituição do União, saiu um gol, foi contra o Marcos? Gol contra, Matheus, felizmente foi um gol contra aí do zagueirão, meteu a bola para o próprio gol, mas bola em jogo para você que está ligado conosco aqui. Reclamação, viu? Foi cornetar o juizão, o juizão já mostrou uma amarela para ele, sossega aí, fica quietinho, não sai fora da casinha. A equipe do União está querendo a vitória, vem para cima agora nesses últimos minutos. Olha, falta para ser cobrado aqui pela equipe do União, já cobrou bola na área de cabeça no gol! Gol! Do Colorado no Lutero! Jefinho número 11, o nome da alegria! Ele faz a alegria da massa! Aqui, quase, quase no apagar das luzes no Lutero Lopes, teve a falta cobrada, ele subiu de cabeça, mandou para o fundo da rede do goleiro Cleiço, sem dó, sem piedade, ele levanta o Lutero e faz a galera vibrar aqui no placar. Três para o União, Jefinho, o nome da alegria!